CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin, a casa da sua casa e Colégio Nota 10, líder em aprovação. O fórum nós anunciamos, está aqui conosco nos estúdios da CBN, o deputado estadual João Henrique Catan, do PR, agora PRPL. Bom dia, deputado, obrigado pela gentileza de aceitar o convite e de falar conosco. Bom dia, Otávio Neto, gostaria de agradecer o convite, toda a diretoria da rádio, diretor-presidente Estevam Congro, meu amigo Rosário Congro, é um prazer estar aqui me disponibilizando para falar com vocês e ser entrevistado. Deputado, o senhor assume o mandato e de imediato o senhor já integra pelo menos oito comissões na Assembleia Legislativa, sendo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, titular da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e também participa da Comissão de Serviços Públicos, Obras e Administração, Comissão de Indústria, Comércio e Turismo. Começou acelerado, começou num ritmo bom, deputado. É, o pique da gente é grande mesmo, o pessoal que trabalha comigo fala, rapaz, você não desliga hora nenhuma, né? Mas eu sou assim, meio que hiperativo por conteúdo, sou um curioso, é uma satisfação muito grande e eu sou muito grato ali aos companheiros do nosso grupo G10, nós montamos um grupo que a gente brinca que é de renovação de ideias, né? Então tem membros chamados novatos, né? E tem pessoas mais experientes aí que estão orientando para como que a gente faz para a gente conseguir conquistar esses espaços, né? Então a gente tem que ser grato aos colegas que estão abrindo para a gente esse espaço e nos confiando para representar o grupo dentro desses espaços que foram conquistados. Para mim é uma surpresa muito grande participar da Comissão de Finanças e Orçamento na condição de presidente. É uma comissão muito importante, a CCJ também, eu participo como membro. Vocês já se reuniram, inclusive. É, nós tivemos a nossa primeira reunião semana passada, fizemos a distribuição de projetos importantes que após a nossa reunião na quarta deverão entrar já na pauta de discussão da ordem do dia da casa. As demais aqui a gente percebe que são comissões que vão de uma maneira muito direta também lhe dar experiência, né? E permitir que o senhor conheça e participe ativamente de assuntos que são importantes e relevantes para o Estado e para os municípios. É, eu acho assim, Otávio, a população deu um recado nas urnas, assim, muito claro. A população quer entender como que o parlamentar está trabalhando, quer uma posição mais combativa. Então a população tem que sentir que você realmente está ali para trabalhar para ela. E eu, como nunca fui político, nunca tinha tido nenhum tipo de experiência, eu entendo muito isso porque eu, na condição de eleitor, também sentia isso. Sabe, a população quer acabar com esse jogo de faz de conta, com o conchavinho. A população quer que existam demandas propositivas, produtivas, mas ela quer ver que você lutou por ela. E eu estou ali para fazer isso, para lutar pela população, por aquilo que eu acredito e o que me trouxe, me levou das urnas para a Assembleia. Vamos falar de transparência, é uma bandeira que o senhor tem. É uma bandeira que o senhor já começou a balançar internamente, inclusive, que é uma cobrança muito grande do eleitor, inclusive com relação às ações da própria Assembleia Legislativa. O senhor hoje é um parlamentar. Isso. É uma bandeira importante. É uma bandeira importante. Eu, no meu primeiro posicionamento, já fiz questão de me colocar contrário e levantar uma guerra contra a indústria das multas. É um absurdo a gente ter que pagar e colocar no nosso orçamento do dia a dia multa de trânsito. Como se fosse uma coisa... Eu acho que falta transparência. Vamos iniciar aqui. A gente recebe aqui algumas denúncias, algumas reclamações de pessoas que se veem surpreendidas, exatamente pelas multas. Hoje em dia parece que monta uma estrutura para poder fazer com que você pague tributos cada dia a mais e em vários locais da cidade. Não bastasse IPVA, IPTU, tantos impostos e taxas. Eu acho que está faltando transparência e está faltando respeito, está faltando responsabilidade nessa área? E criatividade no momento de legislar. Eu venho de um movimento popular de rua chamado Chega de Impostos. Eu sempre brinco que o Chega de Impostos chegou na Assembleia, chegou no Senado, chegou na Câmara Municipal com o Vinícius, no Senado com a Soraya e na Assembleia comigo. Então, o que acontece, Otávio, é que o cidadão praticamente tem uma contribuição, um empréstimo compulsório para o Estado na forma de radar de trânsito. Armadilhas são montadas. Armadilhas, infelizmente. Muita gente reclama de armadilhas, o Estado preparando armadilhas. Arapuca maldosa montada para poder tirar o meu e o seu dinheiro. E é tão simples entender isso que basta pegar um relatório, nós estamos começando a pedir informações para poder entender e ver como que nós vamos conseguir legislar. Mas você, ouvinte aí, pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, sugerir, participar no Instagram, João Henrique Catan, no Facebook. Mas pensa junto comigo, quantas multas são lavradas e emitidas pelas lombadas eletrônicas? Milhares. Então, se o caráter for educativo e você comparar essas milhares de multas das lombadas com os radares que ficam armados e escondidos, com certeza o número das lombadas eletrônicas é infinitamente menor do que os dos radares. Os chamados pardais, eu estou falando, Otávio. Então, quando você passa ali na frente da Uniderp, em algumas outras lombadas, você vê claramente que as pessoas, se o objetivo é evitar um acidente do trânsito e obrigar o cidadão a reduzir, ele reduz. Por quê? Porque tem um aparelho gigante, uma placa anterior, você enxerga a tua velocidade. O radar, você sempre fica com aquela dúvida, será que eu passei a 30, 51, 70? E o que é pior, porque você nunca sabe qual velocidade que você tem que passar. Porque cada hora é uma velocidade. Principalmente quando vem as descidas, que por questão física e matemática, nós estamos mais rápidos. Às vezes nós não estamos nem correndo. Então, é muito preocupante. Tem que fiscalizar? Tem, é importante, nós temos que reduzir. Mas é preciso que haja, pelo menos, sinalização adequada. Mínimo. O mínimo que se espera é isso, né? E que o contribuinte, que o cidadão não sinta que o fisco, que o governo, que o Estado, que as empresas, as autarquias estão de má fé com ele. Ele se sente violado. Hoje é essa a sensação que se tem, né? Infelizmente, nós temos que levantar e pedir socorro aí, pedir ajuda a todos os parlamentares e representantes populares, para que possamos conseguir acabar com isso. Ninguém suporta mais. O senhor também levantou a bandeira da redução de tributos. Isso. Que batalha, hein? É, não é dificílimo, né? Agora, a gente tem que começar a entender como que funcionam os incentivos. Eu estava agora em viagem ao Mato Grosso e conversava com o ex-governador, ex-senador Jaime Campos. E o senador Jaime, foi eleito agora, estava comentando comigo que no Mato Grosso, a hora que eles tirarem o incentivo do soja, que tem 23 anos, quer dizer, de tanta prosperidade, da maneira como eles estudaram, como eles fizeram os agricultores crescerem no Mato Grosso, a importância da soja na economia do Mato Grosso, ela é tamanha, que ela se tirar por completo os incentivos, pode aumentar 10 bilhões de reais no orçamento do Mato Grosso. O nosso orçamento aqui no Mato Grosso do Sul é da ordem de 15 bi. Bom, o que eu estou querendo dizer? Que o Mato Grosso, a qualquer momento, pode implementar um Mato Grosso do Sul economicamente financeiro dentro deles. Óbvio que não precisa de tirar todos os incentivos e tudo mais. Mas é entender como que o Estado tem que fazer para poder consolidar, onde que ele tem que incentivar, de que maneira, pegar dos outros estados aquilo que deu certo e não... E trazer para cá também. E trazer para cá e não ficar nessa sensação de que o Mato Grosso do Sul está sempre a reboque de outros estados. Isso. Infelizmente, eu comentava na Assembleia esses dias, vi alguns jornais que interpretaram, inclusive, com equívoco aquilo que eu quis dizer quanto à criação de municípios. Ah, mas tem muito município quebrado. Não, realmente, a dizer que tem que abrir municípios só para gerar custo ao erário é uma matéria infeliz. Eu não disse isso. O que eu quero é que possamos fazer investimentos no interior do Estado, de maneira a fortalecer a municipalização. E onde houver condições de criar um município, o que criamos? Por que não criar? Por que não criar Mato Grosso? Você vê aí, agora nós temos aí, talvez o próximo município do Mato Grosso do Sul, onde era a Fazenda Itamaraty, tem um dos PIBs mais altos antes de ser município. E tem sido referência no país. Referência. Então, nós temos que entender e implementar, louvar esse tipo de atitude. Então, é esse tipo de município saudável que possui... Só quem mora lá sabe as dificuldades que é. A gente que está do lado de fora é fácil falar, não, não cria. Mas vai viajar tantos quilômetros para poder chegar em Ponta Porã, para poder ter condições de falar com o vereador, que muitas vezes olha para aquele local como um problema. Eu acredito que dar autonomia significa dar condições de desenvolvimento também. E levar estradas, Otávio. Eu viajava agora, nessa viagem no Mato Grosso, eu fiz questão de vir dirigindo. Eu sinto inveja branca do nosso amigo, Estado vizinho, Mato Grosso. Eu coloquei nas minhas redes sociais e eu peço para quem tiver um pouquinho de curiosidade que vá lá conhecer a qualidade do asfalto que eles estão implementando. Primeiro, o asfalto é branco. O que significa? Aqui não é asfalto, ele é de concreto. É uma trama de aço por debaixo daquele concreto, quase 50 centímetros, meio metro de concreto... Durabilidade absurda, né? Com aço revestido. Quer dizer, é espetacular, é extraordinário. Aquilo é desenvolvimento. Levar estradas propicia o desenvolvimento. Provavelmente, essa estrada dupla que eles estão fazendo, isso vai levar ao surgimento de novos e prósperos municípios. Então, é toda uma cadeia que nós temos que entender, Otávio. Por que Mato Grosso do Sul, na divisão do Estado, tinha 55 municípios, Mato Grosso tinha 38, hoje eles têm 141, 142 e nós estagnados em 79. Essa é a mensagem. É isso que o cidadão quer ver. Esse tipo de debate elevado, combativo e propositivo. E o momento é importante, deputado João Henrique Catan. Porque nós temos dois ministros. Temos aí a Simone Tébis, que daqui a pouquinho vai estar conosco aqui, ocupando hoje um dos cargos mais importantes da República, presidente da CCJ, lá do Senado. Nós temos aí uma série de possibilidades reais que possa colocar o Mato Grosso do Sul num outro rumo, nesses 41 anos sofríveis que nós tivemos aqui. Talvez o momento seja importante para esses debates. Olha, na época do governo federal do PT, eu sou uma pessoa que reconheço os avanços, principalmente que houveram na área social. Como eu reconheço que houve um aparelhamento do Estado que trouxe um atraso muito grande para nós. Agora, eu escutava muito naquela época, ah, porque o nosso governador era do PT, o Lula também, isso vai ajudar muito. Eu nunca vi, eu nunca vi, Otávio, um presidente da República prestigiar tanto o Mato Grosso do Sul, e não só prestigiar por prestigiar, escolher nomes daqui, capaz, a ministra Tereza Cristina, qual é a minha amiga, extremamente competente, vai contribuir não só para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, como para o Brasil. O ministro Henrique Mandetta é de uma competência extraordinária. A Simone teve uma participação, a senadora Simone, fundamental para quebrar um paradigma velho, incrustado no Senado, que todo mundo ali assistiu mais do que as partidas de futebol ali, aquela disputa no Senado. Eu assisti, varei a madrugada, queria, inclusive... E aqui na CBN a gente transmitiu ao vivo. Dar os parabéns para a senadora, mas dizer que tudo isso está acontecendo porque a presidência da República está dando um aval para Mato Grosso do Sul. Então nós precisamos entender isso, porque a oposição a esse governo vai vir forte, e é o momento da gente entender que algumas mudanças vão, num primeiro momento, trazer algum tipo de prejuízo. Porque é mais fácil você deixar as coisas como estão, só que o Estado não aceita mais, a Previdência não aceita, a Reforma Política não aceita mais. Nós precisamos aí rediscutir o Pacto Federativo. Os Estados e os municípios em geral realmente estão em dificuldade. Não só dificuldade financeira, dificuldade de trazer o desenvolvimento, de implementar as propostas de campanha que elegeu normalmente o governante, porque não tem recurso. Então nós precisamos diminuir o tamanho da União Federal, aumentar o tamanho dos Estados, dos municípios, a independência legislativa. Poxa, se eu quero colocar aqui na Fonspenna 30 por hora, um exemplo, eu quero colocar 50, quero colocar 60. Ah, não pode porque tem que esperar uma resolução do governo federal. Quer dizer, nós vivemos num país que é uma resolução de um CONTRAN, de um órgão federal, é maior do que a nossa lei federal. Nossa lei federal tem que seguir aquilo, porque existe uma lei federal que impede, quer dizer, nós estamos impedidos, Otávio, de tomar soluções criativas para começar a mudar os rumos dos Estados. Cada Estado tem a sua peculiaridade. Bom, aqui no Estado nós temos um problema sério com o javali. É um animal exótico, não era daqui, procriou e está trazendo prejuízo para o agricultor para a lavoura. Então só nós sabemos o problema e a necessidade da gente... Por que não podemos legislar com relação a isso? Exatamente. Então nós precisamos reformular o Pacto Federativo para diminuir o tamanho da União Federal, deixar a União Federal responsável como obras de grandes infraestruturas que interliguem Estados e correção de injustiças sociais. O resto tem que vir para o Estado. Eu espero que os senadores, que os deputados federais, entendam essa necessidade e pelo menos comecem a iniciar esse tipo de debate. Eu queria só perguntar para a gente, antes de encerrar, deputado, o G10, o grupo que foi criado na Assembleia, depois de toda essa disputa, de eleições e tal, saiu fortalecido, ficou do jeito que estava. Qual a avaliação que se faz hoje do papel do G10 internamente? Olha, eu acho que o papel do G10 foi fundamental para a eleição da mesa. Nós nos unimos em torno daquilo que a gente acreditava, que era dar espaço para os novos. E, para usar uma frase que eu sempre gosto de usar para sacanear os amigos meus lá, petista, nunca antes na história da Assembleia os novatos conseguiram tanto espaço. Então, eu acho que o G10 está cumprindo esse papel. Nós estamos trabalhando em importantes comissões e nós temos que nos concentrar, estudar muito, para poder fazer valer esse esforço que foi feito em torno de dar participação, voz, atuação aos novatos. Eu estou me dedicando, estudando muito, conhecendo, humildemente entendendo com outros parlamentares, outras lideranças que já passaram por aquela casa ou por outras, como que funciona, como que eu posso implementar, otimizar, melhorar a minha atuação. Então, eu estou ali, quietinho, mais novo, estudando bastante, olhando muito e me posicionando quando eu acho que a população merece esse respaldo. Deputado Estadual João Henrique Catan, PRPL agora? É, graças a Deus, eu estava em uma reunião em Brasília, nós mudamos para a Partido Liberal. Eu sou um liberal na política, na economia, acredito muito na importância do liberalismo econômico. Inclusive, sou crítico em alguns pontos. Inclusive, levantei ali a questão da taxa anti-dumping do Paulo Guedes na Assembleia, me colocando à disposição do produtor de leite, porque eu entendo que a União Europeia tem um estoque monstruoso de leite em pó, os países aqui da América do Sul, nossos vizinhos ali, Uruguai, Argentina. Eu já não entendo mais em que ponto o Mercosul está ajudando ou prejudicando o Brasil e se a gente não tiver um cuidado, esses produtores vão imediatamente dominar o nosso mercado. Nós vamos acabar, Otávio, com uma coisa que é cultural nossa. Você já imaginou o queijo Nicola do Pantanal de tantos anos ser carimbado com o selo do Uruguai, Argentina, o queijo de Minas, o queijo de Caipira? Então, nos colocando aí à disposição. Muito obrigado, deputado. A gente vai agora para o repórter da CBN. Volte mais vezes à CBN. Temos assunto, obrigado. Nove horas da manhã, vamos ao repórter da CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.